As bermudas masculinas que estão em alta para 2023, eita! Quais são as principais tendências em bermudas para o próximo ano, hein, Timê? O que bombou nas passarelas, tá bombando nas vitrines e vai chegar forte para as ruas também. Já que vivemos num país tropical que em muitas regiões faz calor o ano inteiro, nada melhor do que a gente ver opções de bermudas no nosso dia a dia. Então, bora pegar as referências agora? Vamos nessa! Fátima é tudo certo com vocês? Muito prazer! Eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda, o seu consultor de estilo no YouTube. E eu estou aqui para, de fato, te ajudar a se investir melhor. Você está comigo nessa? Então toca aí, vai, toca! Arroba Coloral Macho Moda, Coloral Macho Moda é o meu Instagram pessoal para você acompanhar o meu dia a dia. E arroba Blog Macho Moda é o Instagram do Macho Moda para você pegar todas as dicas de estilo masculino que a gente posta na nossa rotina. Então segue por aqui, Coloral Macho Moda, segue no blog Macho Moda também e é nóis! Os quatro modelos de bermudas masculinas que estão em alta para 2023. As tendências mais fortes do momento quando o assunto é bermuda. Bora pegar essas ideias agora, time! E eu quero saber de vocês quais vocês usariam, hein? Quais dessas tendências vocês colocariam no dia a dia de vocês, fechou? Vamos nessa então! Primeiro lugar, a bermuda oversized. Não é novidade para ninguém que essas peças mais amplas, mais soltas, pegada over, estão bombando para o visual masculino nos últimos anos, né? Mais precisamente aí nesse último ano que a gente viu realmente o oversized se popularizar e chegar a ter lojas de departamentos, marcas nacionais, etc, etc, etc. E desde o ano passado eu vinha comentando, né? Que as bermudas nesse sentido, com essa modelagem, ó... Estavam borbulhando. E continuam fervendo, time! A ponto de... Explodir! E continuam fervendo, time! A ponto de... Explodir! 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 Apareceram demais nessas últimas semanas de moda espalhadas pelo nosso mundão. Já começamos a ver algumas ideias nesse sentido nas lojas também, viu? Bermudas mais amplas, dessa maneira horizontal, tá ligado? Mais grandes, entre aspas. Até passando um pouquinho ali em questão de comprimento da região dos joelhos, pois é. Tudo isso vem chegando forte para o visual masculino. Mas cuidado, time! Mas caimento é sempre fundamental. Tecidos não tão estruturados, tecidos mais maleáveis podem não ficar tão legais assim com esse tipo de modelagem mais ampla. Mas me contem por aí, time! Vocês encaram essa vibe das bermudas oversized também? O que a gente viu, né? Para camiseta, para camisa, para jaqueta bombando nesses últimos anos. Agora também invadindo as nossas bermudas. E aí? Comentem! Quero saber de vocês, porque os comentários do Macho Modo estão sempre abertos aqui para vocês descerem a letra. Vai! Segundo lugar, segunda tendência que está muito forte para a nossa próxima estação, para as nossas próximas estações, é as bermudas em PU ou em couro. Hum, que é outra coisa que está muito bombado. Também está muito bombado isso aí. Ó, já estou vendo bastante aparecer em algumas lojas. Pipocaram em lojas de departamentos, pois é. Inclusive no último Shopping Day, né? Macho Modo, que eu gravei aqui para o canal, lá em Porto Alegre, na minha visita a um shopping muito legal em Porto Alegre, eu encontrei uma bermuda em PU nessa vibe, num verde muito bacana, na Zara, ok? Que fazia parte de um conjunto até de camisa e bermuda desse mesmo tipo de material. Olha só. Mas enfim, vamos lá. Para quem não está familiarizado ainda com o termo, PU é mais ou menos um material que imita, entre aspas, o couro. Material sintético, né? Pois é. Que traz esse aspecto do couro para o nosso visual, tá? Mas, por não ser natural, geralmente é mais leve, um pouco mais leve. Tá, outra coisa muito bacana também que as cores, várias opções de cores acompanham essa vibe do PU nas bermudas, tá bom? Como eu mostrei lá no vídeo, que eu comentei com vocês por aqui, né? Eu encontrei em um tom de verde na Zara, mas vermelho, amarelo, alaranjado, alguma coisa nessa vibe aí, até mais alegre, feliz, mais chamativa, para os dias mais quentes, realmente para os dias mais abertos, está muito em alta. O que vocês acham, hein, Timê? Vocês usariam a bermuda em PU? Esse tipo de material para bermuda? Vocês curtem? Não curtem? Usariam? Não usariam? Experimentariam, pelo menos, para ver se vocês se adaptam, se vocês se acham com aquela peça? Comentem por aqui que eu quero saber a opinião de vocês, hein? Show de bola. Terceiro lugar, terceira tendência para bermuda agora, em 2023, nós temos as bermudas inacabadas. Como assim, colorau? Bermuda inacabada? Que parada é essa? Sim, Timê, vamos lá. Pensem em costuras aparentes, recortes, acabamentos, aviamentos, ossos marcados, enfim. Como se fosse um esboço de bermuda, sabe? Tipo um desenho, um mocap para produzir aquela peça. Pois bem, essa ideia da bermuda inacabada chega forte para 2023 também. Aí pode ser em tecido sintético, artificial, tecnologia, moletom, de sarja, aplicação de outros tecidos, outras cores, enfim. O que importa é realmente ter essa estética, né? Dos detalhes aparentes para a peça. Quem curte por aí, Timê, essa pegada da bermuda inacabada, hein? Eu, particularmente, gosto da estética, acho algo um pouco mais ousado, que traz realmente um toque diferenciado com o nosso visual, mas que pode ficar muito legal para um look mais street, uma pegada mais urbana. Não vejo a bermuda inacabada dentro de um universo um pouco mais alinhado, tá? Pelo menos, por agora, essa é a minha visão. Mas eu quero saber de vocês também, então comenta, porque os comentários de vocês são muito importantes para a gente criar os conteúdos, para a gente também ter uma noção do que vocês estão pensando por aqui no Macho Modo, ok? Comentários abertos, vai, comenta. E tem indicação por aqui, Timê? Sim, sim, sim. De uma parceira de longa data, que recentemente apresentou sua linha de bermudas masculinas. Que é a Insider Store, olha só. Trazendo dois modelos animais de bermudas, hein, Timê? Future Shorts e o Everyday Shorts. Cada um com uma vibe diferente, com uma construção diferente, mas ambas com tecnologia. As bermudas da Insider possuem esse tecido especial que já é característico da marca. Que é anti-odor, não desbota, não precisa passar e super, super, super leve e macio. Para vocês terem uma ideia, eu estou usando aqui uma camiseta, uma Tech T-shirt da Insider Store com esse tipo de tecnologia também, tá? E com uma bermuda, não sei se vai dar para vocês verem por aí, mas eu estou, ó, com uma bermuda da Insider também, tá? No caso por aqui, eu estou com a minha Everyday Shorts, tá? Nessa tonalidade de verde com uma camiseta azul. Sensacional, Timê. Realmente muito leve, muito confortável, muito gostosa de usar e com um visual, uma estrutura, um caimento sensacional. E ainda tem mais, tá? Nessa questão de tecnologia por aí. Por exemplo, no Future Shorts da Insider, tem a tecnologia repelente à água. Pois é, pode chover, pode derrubar a água que a sua bermuda sempre estará seca. Show! E no Everyday Shorts, que é o que eu estou usando agora, né, como eu comentei com vocês por aqui, temos essa vibe de recortes aparentes em volta dos bolsos, principalmente por ali na peça, que dão um ponto, que trazem, né, um ponto focal animal para o nosso visual. Deixam realmente essa bermuda com uma pegada extremamente atual, fora a tecnologia, né, Timê, não precisa nem falar sobre isso. Então, bora conhecer a linha de bermudas masculinas da Insider Store? O link da loja virtual está aqui na descrição para vocês, tá bom? Então passem por aí, Timê, assim como cupom de desconto. Sim, 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 é só inserir machomoda, machomoda na hora da sua compra, para você garantir o 12% off em todas as compras na Insider Store, ok? Combinado? Link e cupom aqui na descrição, passem por aí, Timê, e conheçam não só as bermudas, tá? Mas os caras têm camiseta, como eu falei para vocês, tem outras várias peças. As cueca da Insider é sensacional e agora tem novas cores, meia, etc, etc, etc. Bora, Timê, bora! Continuando com as tendências por aqui, em quarto lugar, como eu já tinha comentado no vídeo das tendências para a primavera 2022, nós... 22 é 2, né? 22, nós temos as bermudas mais curtas. E ó, essa pegada de peça mais curta, de bermuda mais curta, não chega a ser um short, tá, Timê? Que é o que de costume chamamos, né? Quando uma peça realmente é mais curta nessa parte de baixo do visual. Só que aqui é pegada bermuda mesmo, com corte de bermuda, bolso de bermuda, modelagem de bermuda, tecido também de bermuda. Enfim, só que com um comprimento menor. E isso já pode acontecer por fabricação da peça, tá, Timê? Por customização também, por exemplo. Cortar e desfiar a barra da bermuda, que muita gente faz no dia a dia. E aí, nesse caso, né? Principalmente no jeans, esse visual mais curto, cortado, customizado, fica muito bacana. Ou então, o que muita gente faz também, né? Pra deixar ali a bermuda mais curta, é dobrar a barra. Aí, nesses casos, geralmente a sarja e o jeans também ficam melhor no visual. E eu quero saber de vocês também, Timê? Usariam essa vibe das bermudas mais curtas? Comprariam algo nesse sentido? Comentem por aqui. Vai, quero saber. Linta tendência, quinto modelo de bermuda, que está bombando pra 2023. Nós temos as bermudas em conjuntos. Cada vez mais populares pro visual masculino. Os conjuntos continuam muito fortes pra 2023, Timê? Principalmente nas estações mais quentes, né? Com bermudas, é claro. E agora, Timê? A gente está vendo muita opção, muita referência. Não só em conjunto estampado, né? Que era o que era mais comum aí da gente ver, principalmente na primavera e verão, né? Conjuntos florais, estampados, conjuntos tropicais, etc, etc, etc. Mas a gente começa a ver muito também conjuntos mais neutros, lisos, sóbrios. Mesma padronagem ou cor, né? Na parte de cima e de baixo do visual. Até conjunto de moletom com bermuda. Tá bombando, Timê? Sim, sim, sim. Hood de moletom, né? Moletom com capuz por ali. Em vez da calça, uma bermuda. Olha só. Quem curte os conjuntos por aí, Timê? Quem usaria esse tipo de peça? Esse tipo de abordagem no dia a dia? Comentem por aqui também. Vai. Lembrando todos vocês, pra vocês conhecerem a linha de bermudas da Insider Store, que é novidade da marca, tá bom, Timê? Temos o Everyday e o Future Short. Dois shorts animais com tecnologia pro dia a dia. Enfim, eu tô deixando o link da loja virtual da Insider aqui na descrição pra vocês. Então passem por aí, conheçam a marca, tá? Que traz tecnologia pra nossa rotina, que traz tecnologia pro nosso dia a dia em peças super minimalistas, super fáceis de combinar, de usar em várias ocasiões, realmente nos nossos compromissos diários. Então, o link da loja virtual aqui na descrição, como eu já falei, e também o cupom de desconto de 12% off do Macho Moda, exclusivo pra vocês, Timê, tá bom? É só inserir Macho Moda, Macho Moda, na hora da sua compra, pra você garantir esse descontaço lá na Insider. E ó, muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje. Até o próximo vídeo aqui no canal, que é toda terça, quarta, quinta e domingo, sempre às 11 e 15 da manhã. Aqui em cima eu deixo as redes sociais de Macho Moda pra vocês acompanharem ainda mais o dia a dia, Timê. Bora pra lá também. Instagram, TikTok e Pinterest. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais, com muito conteúdo bacana, feito com carinho pra vocês, tá bom? Então dêem o play por aqui. Sinham as redes sociais de Macho Moda lá em cima. E é nóis. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e eu fui!